Fala pessoal, eu sou o Carlos Eduardo e bem vindo ao meu canal E hoje vamos estar precisando esse aplicativo aí, tá pessoal Videavox, Sanampuri, Shirley Setia Video Songs, tá pessoal Super canções mesmo, canções muito boas Mas, sem perder delongas, vamos estar aqui mostrando os detalhes do aplicativo Vamos lá, vamos dar um pouquinho aqui Este aplicativo projetado para Videavox, Sanampuri e Shirley Setia Fan Agora você pode ver todas as últimas e idosos abrangem canções de vídeo de Videavox, Sanampuri e Shirley Setia No único aplicativo Foram coletadas melhores e populares canções de vídeo de Videavox, Sanampuri e Shirley Setia É, creio eu que se fala assim Para que possa desfrutar de vídeo sem perder tempo procurando na net Bom pessoal, isso aqui são as músicas né, você pode estar vendo aí depois Isso aqui é algumas leis de canções Mais outras músicas E esse aviso aqui que é o meu aviso final Aviso legal Nós Não possui os vídeos neste app Bem como não hospeda nenhum vídeo Foram coletadas nesses vídeos de domínio público gratuito E estamos a privacidade do seu conteúdo Ou seja, galera Não é possível você ficar aqui publicando seus vídeos Apenas vendo os vídeos dessas mulheres aí Uma produtora de cover, canção e vice-versa Vamos lá A última versão do aplicativo é 1.0.6 Tem mais de Buda Ode Foi atualizado em 19 de novembro do ano passado E é oferecido pela SDN Bom pessoal Para quem não sabe O aplicativo ele pesa 3.03 megabytes 3 megabytes E é muito leve Agora que a gente já viu As partes mais importantes assim Vamos estar abrindo ele Você pode estar instalando né Muito leve E depois abrindo Aparece essa tela inicial Para vocês estarem vendo Né Vai estar carregando os vídeos Olha Tem vídeo da Vidya Da Sana E da Shirley Ó Vamos estar vendo aqui o vídeo bem Bem curtinho mesmo Deixa eu ver aqui É esse aqui de 3 minutos e 20 Vamos estar ouvindo Para vocês terem uma ideia De como funciona o aplicativo Você vai ter que esperar um pouquinho Para depois poder Ouvir E lembrando que Ele está conectado ao YouTube Mas só funciona aqui no aplicativo Esses vídeos Tá gente Como vocês podem ver É isso aí Vocês vão clicar no vídeo Se você quiser Dessa aba aqui Acima Esses 3 produtos Aqui conectados Um ao outro Que é a aba De compartilhar O vídeo Vocês clicam nele Tira desse anúncio Chato pra caraca Aqui Vocês clicam nele É Compartilha Aqui E vou compartilhar Entendeu Se vocês quiserem Só que eu não vou compartilhar Pra ninguém É só você clicar E bum Já tá É pessoal E quando vocês instalar o aplicativo Eles vão ficar E vai ficar com esse formato Aqui Olha E vai ficar com esse formato Aqui Bom pessoal Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Tá pessoal E eu estou indo É isso Valeu E fui